E veja a função f de x, 3 sobre raiz quinta de x. Vai, inventei uma coisa maluca aqui. Raiz sexta de x. Inventou uma coisa maluca. Vamos derivar, ok. Símbolo de derivada. f linha de x. Só que para eu derivar isso, tem que ter na minha tabela. Tem na minha tabela raiz? Não tem. Então antes de eu derivar, eu tenho que ajeitar a minha função. Tenho que preparar a minha função para trabalhar com ela. Então vou preparar a minha função. Vou preparar. f de x é igual a 3 sobre. Vou passar para a potência. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Show! Show! Lindo! Eu só não vou fazer um monte de coisa errada aqui e explicar para você que está errado depois e gritar, porque eu estou com a garganta doendo. Eu vou fazer um monte de coisa errada aqui e para o final falar que estava errado. Mas minha garganta está doendo. Então vamos poupar a garganta do professor. Não faça, não derive isso desse jeito em hipótese alguma. Como assim, professor? Gente, tudo que eu passo para vocês, tudo que eu ensino na maratona, nos meus cursos, é vida real. O que eu quero dizer com vida real? Ou eu passei por aquilo, ou eu tive um aluno que passou, ou eu vivenciei. Não é historinha, não é balela. Eu, na faculdade, quando comecei o meu curso, o que eu ia fazer numa hora dessa aqui? Eu ia pegar esse FIS elevado a um sexto e derivar. E eu não ia entender o porquê que eu não podia derivar. Como eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu tinha essas dificuldades, eu já sei que, eu penso que meu aluno pode ter. Então é por isso que eu vou te falar isso agora. Porque eu penso que você pode ter a mesma dificuldade que eu tive lá atrás. Uma coisa é X elevado a um número, que está no numerador. Outra coisa é esse X está no denominador. Aqui não está no denominador, aqui não tem nada embaixo, aqui é um, ele está no numerador. Então para essa tabela funcionar, tudo isso aqui tem que estar no numerador. Esse numerador é o cara de cima da fração, tá? Denominador é o cara de baixo. Denominador é de baixo. Numerador de cima. Esse cara está no de cima? Não está. Você não pode derivar ele assim. Você tem que passar ele para cima. Se eu passar ele para cima, tem que mudar o sinal do expoente. Muda o sinal do X? Não. Muda o sinal do expoente. Expoente estava positivo, veio para cima negativo. Derivei alguma coisa? Não. Eu só preparei a função. Não tem nada derivado. Nada. Não derivei nada. Não ganhei ponto. A questão vale 1. Não ganhei nada até agora. Nada. Está zerada a sua prova. Você não derivou nada. Tem símbolo de derivado aqui? Não. Por quê? Porque eu não derivei. Eu só preparei a função. Agora eu vou derivar. Agora. Símbolo de derivada. Esse 3 está multiplicando. Eu não faço nada. X elevado a menos 1 sexto. Se parece com esse camarada aqui. Tombo o expoente. Mantenho o X. E agora pego de cima e tiro de baixo. Menos 1 menos 6 menos 7 sobre 6. Parabéns a derivados. Poxa. Quero deixar em forma de raiz. Quero simplificar. Então vamos finalizar. Vamos finalizar. F linha de X. Esse eu simplifico com esse. 3 e 6 dá 2. Dá 1 menos 1 sobre 2. Esse cara está com o expoente negativo. Vem para baixo para ficar com o expoente positivo. E agora. Eu vou passar para a raiz. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Parabéns. Tudo derivado. Tudo certo.